Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, xaranga, depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, xaranga, depois de você desandou Estrela da minha vida, você me faz tão bem Arranca do meu peito essa aflição Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, xaranga, depois de você desandou